Saudações, eu sou o Android e nesse dia eu vou fazer os personagens mais gados da ficção E as coisas ficam tão irônicas porque eu sou goiano e quem melhor pra falar de gado do que um goiano? Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Superman, começando com um personagem que não é tão gado, mas existem histórias que mostram que ele é bem gado da Lois Lane fazendo de tudo para agradá-la Mas em um ponto de vista geral ele não é tão gado quanto aqueles que vão aparecer nessa lista Amy Rose de Sonic, em várias mídias é mostrado que ela é bem gado e obsessiva fazendo de tudo para namorar com Sonic e até passando os limites em alguns pontos Fim, hora de aventura, nas primeiras temporadas ele era bem gado da princesa Jujuba fazendo de tudo para chamar a atenção dela e talvez namorar com ela Mas depois que ele superou a paixonite pela princesa Jujuba, aí ele deixou de ser gado Claro que também teve aquela época lá da princesa de fogo, mas em geral não foi tão gado quanto a princesa Jujuba Jabu de Unicorn Sensei ou Cavaleiro Zodico, eu poderia jogar aquele migué dizendo que ele não é gado, ele apenas segue A Saori porque ele jurou a sua vida para proteger a deusa, mas se não me engano lá no começo já fica subentendido que ele queria ter uma relação a mais com a Saori E era apaixonado por ela e ainda por cima fazia as vontades dela e também fica a menção do C que eu só não coloquei porque dá para jogar aquele migué De que ele jurou a sua vida para a deusa Atena, mas eu não sei não gente Link, The Legends of Zelda, ele simplesmente faz de tudo para ficar com a princesa Zelda Mas no final ele não dá conta e sempre é recebido de um modo meio platônico E parece que existem universos paralelos e em todos eles o Link não fica com a Zelda Mario, ele não poderia ficar fora dessa lista porque ele é um dos maiores gados dos videogames Porque na maioria dos seus jogos ele tem que salvar a princesa Peach do Bowser e de outras criaturas E depois disso tudo ele não recebe absolutamente nada, a princesa Peach para só depois ter que salvar ela de novo O que todo mundo até brinca falando, será que não é o Mario que sequestra ela do Bowser? Ou melhor, será que ela não tem síndrome de Estocolmo? Mordecai, apenas um show, ele sempre foi meio gado principalmente em cima da Margaret Só que naquele episódio do Moletom fica claro, com um gado ele pode ser e com obsessiva ele pode ser em cima de uma pessoa Pérola, Steven Universe, talvez o mais controverso dessa lista porque muitos psicólogos defendem que ela não é apaixonada por Rose Quartz Na realidade ela tem uma dependência emocional e psicológica juntamente com uma síndrome de Estocolmo Mas tecnicamente falando ela não deixa de ser uma personagem gado por ser obcecada a fazer de tudo e ter uma paixão quase doentio por Rose Quartz Scott Pilgrim, dá pra perceber que ele é um personagem bem gado porque literalmente ele faz de tudo para ficar com Ramona Flowers Até derrotar seus sete ex-namorados do mal, é gado hein Thanos, e vamos encerrar a lista com talvez o maior gado de todo o universo Porque ele matou metade da população do universo, fez tudo o que fez apenas para agradar a morte E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comente, dê o seu like, dê sugestões, inscreva-se se vocês querem ver aqui no canal Também não esqueça de ativar as notificações e deixar o vídeo like, caso gostem dos meus vídeos, então eu sou o Android, tchau